Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Alô, como é que vai os pedidos da planta aí? Vai muito bem? É o que menino? Muito bom, isso. É. É o pedido de que? Isso. Ela vende sim. É. Mentira, não. Isso. Isso. Pode deixar comigo. Tá até um filó dentro dali, um filó dentro do não sei o que, o rubo chocolate ali. É, vinte real, isso. É, vinte real, é? Tá confirmado. Você conversa, mano. Tá confirmado, isso. Vem, Naldinho. Faça mais uns quinze pedidos pra poder pagar o frete, lá no Recife. Isso. Mesmo manda aqui, pega um táxi aqui, manda ler o aí, um rubo. Vai ter uma resídua. Isso. Certo. Certo. Tu tá botando negociando, né? Mentira. Você vai vender meu chocolate por vinte real, mano. Engraçadinho. Você conversa. Você não disse que quer comer planta. Como é, as plantas são mais baratas? Não. Vamos fazer um vídeo. As plantas que a gente conseguiu baratas. Que elas não, que elas são caras. Eu tava, o povo vende já, o menino já confirmou já, né? Nada disso. Aí, tá vendo aqui, no zap, que eu mandei os rapazes, hein? Hum. Aí, tá vendo aqui, isso pra querer mais usar aqui. Mas, eu mandei foto dessa daqui, ó. Sim. Dessa. Dessa daqui, ó. Pra um real, né? Dessa daqui, ó. Como é o nome dessa aqui? Tem ouro, né? É um real, né? Essa aqui é uns cinquenta. Essa aqui tá por quatro cinquenta. Não. Vai ser. Deixa eu ver mais. Essa coleção, sim, é a coleção de calagem. Eu confiai ele pra... A cento e cinquenta reais. Essa coleção aqui todinha. Vou. Vou dar demais. De calagem. Que tem aqui, inclui esse, né? Não. Não, nada disso. Já tá, já tá feito, já. Não. E cadê aquele que foi, dona Severina? Vamos lá. O Dinho. Cadê o Dinho? Sumiu, foi? O qual? Olha ele aqui, escondido. Você botou ele mais escondido, rapaz. É, então é. Onde ele tá? Você tá botando ele escondido aí, hein? Bora lá. Ah, é. Não sei. Bora ao vídeo. Plantas, caras, que a gente conseguiu mais em conta. Que a gente conseguiu barato, né? Bora ao vídeo, a gente já tá no vídeo. Mas tu é engraçadinho mesmo, hein? Olha, qual foi a que a gente comprou mais barato? Oi? Rapaz. Qual foi dessas? Essa aqui foi mesmo, foi, essa aqui mesmo foi caríssima. Que eu comprei. O sapatinho de Nossa Senhora, que eu tava doidinho atrás. Dado, né? Esse aqui foi que eu ganhei, né? De julho, né? Foi caríssimo. Saiu caríssimo. Esse aqui também, ó. Dado aí. Olha, olha. Essa aqui também foi caríssima, esse filodendro. Eita, danado. Foi caríssima. Aham. Ué, deixa eu ver. É sério, falando sério mesmo agora. Aquela ali foi que eu ganhei. Essa daqui, não foi de um? Que ela é bem cara, tu conseguisse mais em conta, não foi? Não. Não foi não? Não. Essa daí eu consegui no preço da cara. E foi o olho da cara? Foi o olho da cara, sim. Cadê? Aquele menino, que é o biólogo, não tem? Sim. Diz que é cara essa daí. Não. Ela disse não sei o que. Eu esqueci, não, né? É. Aí ele disse que ama essa planta aqui. Essa planta aqui, gente. É não sei o que. É. A planta não sei o que. É a maranta, né? Maranta, veluda, alguma coisa desse. Maranta, veluda, não sei o que. É. Aí ele disse que é sensacional essa maranta aqui. Mas é mesmo, é muito linda. Porque ela é peludinha, né? Peludinha, né? É. O que foi mais que tu... Agora foi um achado mesmo, essa aqui. O filodendro Pink Prince, não foi? Foi. Esse Pink Prince não foi nenhum barato, não. O primeiro não, mas esse aqui foi. Foi sim, mas barato sim. Porque a gente, eu e o José lá comprou, ele e minha irmã comprou por 350, esse tamanho aqui, ó. E esse aqui tu comprou por quanto? Não foi por 100? Agora tava menor, né? 100, mas pequenininho, né? Não, muito pequenininho, não. A muda. Porque a muda agora dele, só a muda agora é 180, 200. Uma muda, e bem menor. E esse aqui, ele conseguiu mais barato sim. Ele pensou que eu tô esquecido. Essa aqui. Esse não foi? É, mas é o que é mais barato, mas é mais cara. Hein? Não, as plantas que é cara, que a gente conseguiu mais em conta. Esse aqui também, não foi? Não, esse foi mais em conta. Não foi nenhum? Foi demais, hein? Foi sim. Ah, Adinho, agora não quer dizer não, rapaz. Qual foi, não? Eita, olha. Tem um rabo de mal. Foi, Adinho, o que aconteceu? Você tá pisando no cocô do cocô, eu disse. Eca. Aí, olha. Esse daqui que foi mais barato, não foi? Ou não? Qual? Esse daqui. Oxe, foi barato demais. Porque quando chegou logo no começo, que era bem difícil. Mas sabe por que foi barato, ele? Foi, não? Sim, mas sabe por que foi barato? Porque só era um cotoco assim, ó. Tu lembra que era uns pedacinho assim? Dois pedacinhos. 10 contos, não foi? Era mais ou menos assim, ó. Um palmozinho. 10 contos, não foi? Foi. Era assim, não era de um tamanho, olha. O tamanho desse aqui, uns cotoquinhos assim. E olha só o tamanho. E outro também, pronto. Os rabos de gato, né? Os rabos de gato. Porque na realidade, ele vem bem miudinho assim, né? Bem miudinho, foi. Mas mesmo assim, a gente já comprou caro. A 15 reais, não foi? Foi a 15. Foi. Essa daqui, a gente comprou, a... O meu nome dela, a Cúpria, né? Mas isso daí... Mas por que... Sabe quanto é que elas é no Mercado Livre? São de 300, 320. A gente ainda comprou por 200, não foi? Foi. Por 200 reais, vê. 100 reais menos do que na internet, né? É. Verdade. A... A... Verdade, verdade. A Glau Nema também. Isso. Ela foi mais em conta. Essa daqui mesmo eu comprei e foi pronto. Foi o que eu disse mesmo. Ragorinha, hein? Foi. Não foi os cotoquinhos que a gente comprou? Ah, foi mesmo. Eu disse Ragorinha. Então é doido. Foi. Agora... Foi doidão. Essa aqui foi caríssima. Foi dada. Essa aqui foi também. Essa foi que eu ganhei de uma escrita. Devei outra também que foi carérrima. Aí esse filó dentro aqui, ó. Esse chocolate foi caríssimo. Não foi, Dinho, que eu comprei? Foi. Eu comprei ele. Você comprou. Escuta. Eu comprei ele por 300 reais, não foi? Hum. Aquele rubro chocolate ali pequenininho. Foi. Foi o que? Foi. O que aconteceu? Diga a história dele. Não ia dizer, não. Vai, diga. Agora você vai dizer. Diga a história dele. A gente pegou. A gente ia passando na casa da mulher ali. Sim. Você disse, ó, senhora. Dá pra senhora me dar mudinha dessas plantinhas. Tão bonitinhas. Fazer que não sabe que não conhecia, sabe? Ah, o mario pedindo, foi, Dinho. Fazer que não conhecia. E a mulher disse, dá, minha filha. Coitada, bichinha. Teve o maior prazer. Chegou lá, puxou, deu um puxarranco. Quase que caía. Botava o quarto, os quatro dela subir pro outro pra cima. Sim. Pra arrancar esse negócio, pra dar ela. Foi. E aí o que foi que eu disse depois? Aí ela disse. Depois eu vou dar uma suculentinha a ela de presente. Eu dei de um. Bichinha da mulher tá até hoje esperando essa suculenta. Ela já passou umas 500 vezes na fita da casa da mulher. Cadê a suculenta da mulher? É porque eu me esqueci, rapaz. Ela me esqueci toda vez. É porque eu me esqueci, rapaz. Ela me deu com tanto bom gosto. Vê que coisa linda. E tem muito inscrito querendo ouvir dele, viu? Olha o croto preto. Só quando eu fizer, muda. Agora que ele é caríssimo também, viu? Né? É, ele é caro, caro. Tem a mudinha assim por 350 contas a gente encontrou. Verdade. Esse croto também foi caríssimo. Também. Não foi, Dinho? Foi. E resenha foi esse daqui, ó. Olha esse croto aqui. Ele pequeno. Ele foi 120 reais. Olha a cara de Dinho. Agora a resenha foi essa daqui. Igor. Tô aqui. Olha, a resenha foi essa costela de Dadão, né? Sim. Porque a costela de Dadão é cara, né? É. A não ser mudinha, pequenininha, que é... É 30, 40, né? Mas aí você... Elas são caras. Essas monsteras deliciosas. Agora porque tu conseguisse elas mais em conta, não foi? Aí, né? Foi. Foi um achado mesmo. Vem a confusão, hein? Sim. Aí eu cheguei lá. Lá no canto lá do homem, lá onde vende. Espertinho. Ele é produtor, né? É. Ele é produtor. E tu espertinho, né? Vai lá com a... 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 O que é de Dadão, né? Isso é quanto? Essa daqui, isso é... 70 conto. E duas mudas. Essas duas mudas aqui mesmo. Foi duas. Agora que era mais pequeno, né? Era bem menor. Ele disse 70 reais. Ele disse, mas rapaz... 70 reais... Ele disse, 70 reais tá cara. Ele disse, mas rapaz, é o preço. Você vai contar mais barato por aí pelos gados. Ele disse. Foi. Mais barato não, mais caro. Sim. Você vai contar mais caro aí pelo gado. Mas rapaz, eu encontrei um homem ali na frente vendendo por 50 conto. É, foi por 50 conto, me levei lá para o coisado. Mas foi lá do outro lado da pista. Tudo mentira. Foi. É, eu pago... Um negócio, outro negócio, né? É. Aí eu disse, olha, eu tô com 40 conto aqui no bolso. Se o senhor não quiser, vamos embora. Ele disse, me deu os 40. Oxe, de 70 por 50, depois 40. Não foi não? Foi esperto, Tuves. Mas o pote não era assim não, né? Era aquele pote preto, né? Era o pote preto e era pequeno, né? Mas mesmo assim, era bem cheio, né? Aí eu peguei assim, né? Aí eu peguei os 40 reais, botei no bolso. Desar ele? Só tô com 40 aqui no bolso. Esse negócio aqui na carteira tava guardado. Tá aí. Aí ele disse, as pessoas vão me embora. Aí ele disse, no negociante, a gente não pode ver, não quer ver, não pode ver com o dinheiro. É. Aí ele disse, também deu os 40, leva a planta. Eu digo, é o que eu quero. Eita, é. E essa outra aí, como foi que tu conseguisse essa? Foi lá também? Não, essa aqui, pra falar a verdade, eu comprei a muda pequenininha, né? Foi 15 reais, não foi? E ela não tava com... Arrancada, sem raiz. Sem raiz, foi, eu lembro. E essa aqui, o cara me enganou. Aí ela se recuperou aqui, né? Foi, ele dizendo, tá enraizado e não tava não, não foi, Dinho? Não tava não. E tá aqui, ó, lindas, né? Aqui. Todas lindas. Agora ela tá pequena, mas tá toda se agarrando ali, ó. É. A minha vergonha, como tá bonita. Cara, essa vergonha. Pode chegar aqui, com mil conto que eu não rendo ela. 120 reais eu comprei essa vergonha. Acabou, chega, só tô com 500. É. E aí, Dinho, eu comprei por 120 essa vergonha. Foi. Presente de servirinha. É. Cala a boca, Dinho, tu mais, tu descobre tudo, né, rapaz? Olha, olha, o que dá coconilha é formiga, viu? É, formiga, onde tem formiga. Ficeticida pra matar essa formiga. É, que nem Dona Silda. Dona Silda usa, entende-se? Aqueles... Verdade. Como é o nome de um? É. Aquele SBP, né? Mas isso aqui, ó, ele é sério mesmo, ele é produtor. Menino, ele é produtor dela. É por isso que ele nem ligou. Mas sabe quanto é agora, ele foi lá na casa dele pra coisar? Sim. Ele disse assim, se você quiser agora é 150, 200. É. E aumentou assim, foi? Foi, é sério mesmo. Tá vendo? Foi. Como subiu. Ele disse, eu vendi a você, porque eu quis vender a você. Mas naquele tempo, mas agora é mais caro. Então, mandinho, vai comprar mais por 40, por que tu não dissesse assim? Eu tô com 50 contas aqui. É? Pra ver o que é que ele dizia. Poxa, ele mesmo disse logo. Hum, toma, ele te conheceu nadinha. Foi, conhece. Ah. Olha, a mudinha dessa aqui, como já tá desenvolvendo. Qual foi a outra planta que foi cara também? A outra, foi caro. Cadê a Snoop? O Snoop o bichinho tá com frio, rapaz, tem que comprar uma roupinha pra ele. A outra foi caro, foi... Tem que arrumar uma roupinha pra ir no... Pra essa locação serrota, né? Arrumar um casaquinho pra ir no... Paguei quanto nessa locação serrota? Essa? Eu paguei a mudinha, mudinha pequena, foi... Foi 70, não foi 70... Ou foi 75, que era pequena, né? Foi 75. Eu acho que era esse... Acho que era esse tamanho aqui, ó. Tu lembra? Era. Era esse... Era esse tamanho aqui, ó. Era, mais grande pouquinho, né? Era. E tinha outra muda do lado, tu lembra? Que tu escolheu uma que tinha muda do lado? Foi 70 conto. Caro, e agora? Quanto é que não tá uma desse tamanho aqui, né? Verdade. Bonitona desse jeito. Agora essa aqui eu comprei. Eu não comprei cara não, a mudinha dessa aqui, ó. Porque é uma mudinha muito pequena, né, Dinho? Vê. Ela não tá tão bonita, não, ó. Eu comprei ela por 40 reais, essa daqui, Dinho. Olha o rapaz, essa aqui. Eu paguei, Dinho. 50 reais foi? Sim. 40, eu paguei. Não sei não, vai perguntar a ele. Misericórdia, acho que eu não paguei não ainda. Foi tá bonito pra mim. Aí deixa eu ver. Agora essa daqui foi caríssima. Essa aqui foi caríssima. Essa aqui foi caríssima. Essa aqui foi caríssima. A longe-loba? É, longe-loba. E a cara foi essa. Eita filhão, essa aqui foi 350 reais, não foi? Foi. Esse? Foi um presente que o cara me deu. Foi um presente, foi? Foi. Olha, os gatos derrubaram, eu botei aqui, ó. A qual? Tem que arrumar um lugarzinho pra ela, hein? Bichinha de rota do deserto. Aí, aqui, ó. Agora esse daqui é sério mesmo. Eu não vi deles aqui nos gatos daqui ainda, não. Também não. Esses daqui, ó. Eles são raros, viu? É. Foi uma sorte eu ter ganhado ele. E tu ganhou um bocado e ainda perdeu, não foi? Foi. Tu ganhou, não foi? Ah, minha filha. Tu ganhou mesmo, não foi? Foi. Ah, tu. Foi, foi. E assim, tá as plantinhas caras que a gente conseguiu mais em conta. Tem muita planta aqui. Tem outra aqui que ela ganhou também que foi de... É o quê? Qual foi? Mas é planta barata, não. Como é? O nome do título? É planta cara que foi barata. Que a gente encontrou mais em conta, né? Mais barata, né? Mais barata, né? Mais barata que foi cara. Tanto faz. Qual foi que eu achei mais barato? Eu já não me enrolei mais. Não sei mais o que é que eu te falo, não. Ah, meu Deus. Foi barato e foi caro. Senhor. Esse aqui foi caro ou foi barato isso aqui? Tu acha que foi caro ou foi barato? Foi quanto esse tá aí, mas que eu não me lembro? 75. Ele pequeno. E ele é caro, esse filodendo. Eu tenho que dar esse dinheiro nessas plantas? Oxia, mas agora tá o tamanho, o triplo, né? Ah, rapaz. Não foi, Dinho? Ah, pô, pô, tá botando um furão em mim, mas também. É, é porque é planta, né? Coitado do negro. Uhum. E é isso aí, gente? Essas foram as plantas? Ela leva minhas plantas lá e tem uma coisa. Eu compro, tiro as mudas e ela leva barato pra caro ou aru. Futurão eu tô fazendo. Nada disso que você não deixou levar? Você já levou as plantas minhas aqui, que eu faço as mudas aqui. Aí eu compro minhas plantas caras, eu faço as mudas. Mentira, leva não. Aí eu levo venda, você é preço de revenda. Nada disso, você levou não. Não. Só levei mesmo a Alocácia Black, só. Hum. Venha. Viu? Olha a alquilha ali. Ah, aqui. Que linda. Olha essa alquilha, vale quanto? 5 conto. 5 conto demais. Agora eu comprei barato mesmo elas. Eu comprei, parece que foi a 25 reais. Elas pequenininhas. Fazer o vídeo, a gente limpando as rosinhas do deserto da gente. Sim, a gente faz. Ué, plantão suja. Tô vendo. Snoopy. As bifinhas cheias de... Cadê Snoopyzinho? De coisa. Cadê Snoopy? É isso aí. Chau, vambora. Chau, vambora também. Vambora porque... Vou levar uma dessas plantas aqui pra Caruaru. Não adianta não gravar vídeo, mas acredito aqui, ela só quer guardar eu com as minhas plantas. Só quem quer arengar é tu. Tu é arengueiro demais, meu. Chau, pessoal. Dá um chauzinho aí, pessoal. Chau. Fiquem todos com o dedo até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Deixe seu like, comenta, compartilha e se inscrevam. E semana que vem, essa na outra, o terceiro sábado, a gente tá indo pra Recife. Beijos, beijos e façam seus pedidos. Chau. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E até a próxima planta... E até a próxima planta cara barata. Chau.